Os meus pais separaram quando eu tinha 4 anos. Nós somos 4 irmãos. Todos já saíram de casa, já casaram, inclusive a minha irmã, que sempre foi uma segunda mãe para os nossos irmãos, nossa irmã mais velha. Então, passou a ser apenas eu e a minha mãe. Houve uma conversa em que eu cresci ouvindo que o meu pai, ele brincava de médico comigo. E ele brincava de médico, pegando nas minhas partes. E foi uma briga muito feia, porque minha mãe separou dele. E eu vou ser sincera, não sei se é porque eu era muito pequena, eu não lembro disso. Eu não lembro de nada disso. Mas isso sempre me doeu, saber que o meu pai tinha feito algo do tipo. Então, virou uma confusão mental na cabeça de uma criança, que cresceu com esse sentimento de raiva, uma revolta. E ao mesmo tempo, de dúvida, de até que ponto, e se é verdade, até que ponto é mentira. Porque os meus irmãos sempre defenderam o meu pai, sempre ficaram do lado do meu pai. Nunca acreditaram em mim, como se eu tivesse inventado isso. Mas enfim, o tempo foi passando, minha mãe conheceu o meu padrasto. A minha mãe, ela trabalhava muito. Então, ela começou a me deixar na casa do meu padrasto para ela ir trabalhar. Eu ficava com ele. E foi aí onde começaram os abusos por parte dele. Eu tratava o meu padrasto que nem um pai. Porque eu sempre amei ele como pai. Porque ele era legal, engraçado, sorridente, me dava presentes, me ajudava. E bancava toda a nossa casa, bancava tudo que era nosso. Então, minha mãe gostava bastante dele. Sempre gostou muito dele. E eu lembro que uma vez ele chegou muito cansado do trabalho, e minha mãe deixou eu lá na casa dele. Porque ela trabalhava pela noite, de bufês, e ele trabalhava pelo dia. Então, ela me deixava com ele. E ele começou a falar assim, Ai, minha filha, o papai está tão cansado. Você podia tanto fazer um carinho no papai. Ajuda o papai. E é claro que eu ia lá ajudar ele. É claro que eu fazia o que ele mandava. E aí começaram. Ele tirava a parte dele para fora. Ele fazia eu passar minha boca na parte dele. Ele colocava a mão dentro de mim. Ele fazia eu ficar fazendo carinho. E eu confesso que eu não gostava daquilo. Eu tinha nojo daquilo. Mas eu não sabia. Eu nunca tive aula de educação sexual. Minha mãe nunca me explicou o que podia, o que não podia, o que era certo, o que era errado. E eu era uma bebê, né? Quatro anos de idade, uma criancinha. Porque eu lembro que dessa época para cá eu lembro. Antes disso, do meu pai eu não lembro. Então, eu não conseguia falar não. Eu cedia as vontades do meu padrasto. E tudo que ele me pedia, eu fazia. Até porque tudo que eu pedia para ele, ele me dava. Então, era uma troca justa para a cabeça de uma criança. Você dar e você receber. Você faz, você se sente amada. Você não faz, você não está ajudando e você está entristecendo. Eu não tinha maturidade suficiente para saber o que era que estava acontecendo ali. Eu penso que tudo começou um dia que eu cheguei da casa do meu pai e estava assada. E quem viu que eu estava assada foi o meu padrasto. E ele contou para minha mãe. E minha mãe fez um alvoroso. Mas eu acredito que a partir dali, o meu padrasto sempre passou a vigiar as minhas partes íntimas. Inclusive com essa desculpa de ver se estava tudo bem. E a minha mãe não falava nada. E eu fui crescendo. Quando eu fiz oito anos, eu passei a ficar desconfortável com aquela situação. Só que eu não conseguia falar não. Era mais forte do que eu. Sabe? Então, eu comecei a não saber como me portar. Eu não sabia como falar. Mas eu fazia tudo o que ele me pedia do mesmo jeito. As coisas começaram a ficar mais sérias. Ele nunca chegou a penetrar em mim. Mas ele chegava a esfregar. Ele chegava a fazer tudo. E eu lembro. E como eu me culpo disso. De quando ele perguntava assim, você gosta? E eu falava pra ele que sim. Porque eu tinha medo de falar não. E tinha medo de frustrar o meu padrasto. O meu pai. A pessoa que eu amava. A pessoa que me dava de tudo. Que cuidava da gente. De mim e da minha mãe. Que foi abandonada pelo lixo do meu pai. E eu cresci ouvindo que o meu pai era um vagabundo. Que meus irmãos eram vagabundos. E é mentira. Hoje que eu sou mulher. Eu vejo como os meus irmãos são trabalhadores. Sabe? Como eles são honestos. Mas eu acreditava que meus irmãos eram vagabundos. Que ninguém prestava. E isso fazia com que eu amasse mais o meu padrasto. Porque pra mim. Ele era a única representação de figura paterna. Então. Eu vangloriava o meu padrasto. Então. Tudo que ele pedia. Eu fazia. E aí. E as coisas foram piorando. E aí. Eu fiz nove. Dez. Onze. Com doze anos. Eu comecei a ficar encorpada. Eu já sabia que isso era errado. Eu já sabia que isso não estava certo. E um dia. Minha mãe me deixou na casa dele. E eu quase. Perdi minha virgindade com o meu padrasto. Foi por um triz. Que eu não perdi minha virgindade com ele. Mas parece que estava com sentido. Parece que eu. Que eu deixei isso acontecer. Que eu queria. Mas eu não queria. Mas eu não sabia. Então. Minha cabeça começou a ficar. Eu comecei a ficar surtada. Eu lembro que eu cheguei em casa. Eu tomei um banho. Eu chorava. Eu pensava. Eu preciso contar isso pra alguém. Eu preciso contar isso pra minha mãe. Eu preciso fazer alguma coisa. E foi quando eu decidi fugir de casa. E eu fugi de casa. Fui encontrada por uma mulher no ponto de ônibus. E essa mulher me deu abrigo. E aí. Minha escola entrou no meio. Porque eu comecei a matar aula. A polícia entrou no meio. Meus irmãos entraram no meio. Todo mundo entrou no meio. Me caçando. E eu menti. Pra todo mundo. Que essa mulher tinha me sequestrado. Me pergunte por que que eu menti. Eu não sei. Eu menti. Eu menti. Depois de mais ou menos umas duas semanas. Eu falei que eu tinha mentido. Entendeu? Não sei se foi pra chamar atenção. Não sei se foi uma forma. Um pedido de socorro. Mas como eu menti. A minha fama foi de mentirosa. Porque a mentira não foi uma coisinha pequena. Não foi uma mentira de tipo. Eu matei aula. Foi uma mentira de um sequestro. Que envolveu polícia. Ficou por isso mesmo. Essa mentira minha não deu em nada. Mas eu fiquei com mal vista. Então pros meus irmãos. Que já achavam que eu tinha mentido na infância. Quando eu falei que o meu pai mexia nas minhas partes. E brincava de médico comigo. Que eu não lembro disso. Mas eu falei isso. Já me tiravam de mentirosa. E eu ainda assumi uma mentira com 12 anos. Como que minha família ia acreditar no meu processo. Com o meu padrasto de tudo que ele tinha feito comigo. Como que eu ia alegar que isso era verdade. Sabe? Então eu fiquei muito baqueada com toda a situação. Eu não sabia como lidar. E assim. Quando eu tinha 7 anos de idade. Teve uma festinha na minha casa. E um amigo da família. Ele me assediou. Ele apalpou. Pegou nos meus peitos. Me pressionou no corredor da minha casa. E me assediou. Eu já com 12 anos de idade. Depois de passar por esse processo. Por ter fugido de casa. Pelo meu pai. Pelo meu padrasto. Por tudo que estava acontecendo. Eu estava me sentindo. Sentindo que eu traia minha mãe. Eu sentia assim. No dia que eu quase perdi minha virgindade com o meu padrasto. Eu sentia que eu era muito nojenta. Que minha mãe não merecia uma filha como eu. Minha mãe sempre falou que eu era a melhor amiga dela. Que a gente podia contar tudo uma pra outra. Que eu estava fazendo muito errado. Porque era o meu padrasto. Por que eu estava deixando isso acontecer. E eu carregava toda essa culpa. E eu sei que a culpa não é minha. Eu sei que eu fui manipulada desde a infância. E por que eu amava o meu padrasto. Sendo que eu deveria ter ódio dele. Mas aí foi a partir desse dia. Que ele quase tirou a minha virgindade. Que eu decidi. Que eu não ia mais ser a mesma com ele. Que eu não ia mais se consentir com nada. Que eu não queria mais. Que eu não podia me tocar mais. E eu comecei a ficar com muito ódio dele. Com muita raiva. E automaticamente eu também comecei a ficar com muita raiva da minha mãe. Porque não é possível que ela nunca percebeu. Não é possível que ela nunca notou. Não é possível que ela nunca sabe. E eu comecei a ficar muito mal. Minha cabeça ficou muito confusa. Eu queria contar pra alguém. Eu não sabia pra quem contar. Mas detalhe dessa história. Que eu não contei pra vocês ainda. A minha mãe e o meu padrasto. São pai de santo. E eu fico me perguntando. Por que que os orixás deles nunca contou pra eles? Por que que o orixás da minha mãe nunca contou nada pra ela? Por que que nunca falaram pra ela? Pra ter um alerta com o marido dela? Pra tomar cuidado. Que eles estavam fazendo maldade comigo. Ela sabe de tudo. Eles contam tudo pra eles. Sabe? Então eu decidi que eu ia no terreiro. A gente sempre foi umbandista. E eu ia conversar com o orixá. Pra ver se ele me dava um direcionamento. Pra perguntar. Pra questionar. Porque eu tava com muita raiva. É claro que eu não tive coragem de falar tudo. Mas eu perguntei. Nunca te falaram nada que fizeram comigo? E o orixá me disse que nem sempre eles sabem de tudo. E eu perguntei. Ué, mas como não? Se eles contam tantas coisas. Fala tanto do futuro pra minha mãe. Uma coisa tão importante dessa. Não falaram pra ela? E aí eles falaram que era um caso muito sério. E que era pra eu conversar com o meu avô. Que é o meu avô pai de santo, né? Que é o meu avô de santo. Que é o meu avô espiritual. Então eu fui lá conversar com o meu avô espiritual. E ele me disse assim. Que esse não era o melhor momento de eu contar pra minha mãe. Porque eles brigam muito. O meu padrasto e a minha mãe. Eles brigam muito, 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 muito. A minha mãe maltrata meu padrasto. Ela xinga ele na cara dele. E eu penso às vezes que ele é doente. Porque ele não faz nada. E ele banca a minha mãe em tudo. Inclusive a gente sempre morou de aluguel. E agora ele comprou um barra que construiu. Tá construindo a nossa casa. E falaram pra eu não contar pra minha mãe agora. Pra esperar passar um pouco. Porque talvez é pior. E eu tenho medo mesmo de piorar da minha mãe não acreditar em mim. Porque ela tá completamente desamparada. Ela não tá normal psicologicamente. É nítido de se ver. Mas eu não tô mais aguentando segurar isso. Tem três meses que eu tô louca pra gritar, pra falar. E eu mudei completamente com o meu padrasto. E esses dias ele virou pra mim e falou assim. Ai, e o nosso passado tá enterrado? E eu falei pra ele que sim. Que ele não precisava se preocupar. E ele disse que se alguém souber, ele pode ser preso. E eu não quero que ele fique preso, né? Tipo, me manipulando como se eu ainda fosse uma criança. E eu falei, lógico que não. Tá maluco? E por dentro eu falei, você primeiro vai terminar de construir a minha casa. Antes de eu te ferrar, seu babaca. Mas eu não consigo mais ser a mesma pessoa com ele. E eu quero que ele se ferre. Eu tenho ódio dele. Eu quero que ele perca tudo que ele tem na vida. Eu quero que ele construa a nossa casa. E que depois ele pague por tudo que ele fez comigo. Por toda essa mentalidade doente que eu tenho. Teve um dia que a gente tava na cozinha de casa. E lembra que eu contei que com sete anos um amigo da família abusou de mim? Pois é. Eu contei pra minha mãe. Contei pra ela sim. Que eu fui abusada por um amigo da família. Que ele pedia pra eu fazer tudo. E se eu não fizesse, era pior. Ele tava me ameaçando. E a minha mãe pegou, me abraçou. E o meu padrasto começou a chorar. Ele começou a chorar falando que muito triste o que aconteceu comigo. Que eu não merecia ter passado por isso. Mas que ele me entendia porque ele também foi abusado quando ele foi criança. Cara, no mínimo esse cara é doente. Sério. E o pior é que a minha mãe. Ela falou que não tinha como fazer nada. Porque já passou. Sabe? Ela tipo, nem conversar comigo pra tentar acalmar o meu coração. Nada. Entende? Então eu fico pensando. Velho, olha a situação que eu tô. Meu padrasto e minha mãe são casados até hoje. A gente ainda vive dentro dessa situação. E assim. O que eu sempre fiquei chateada. É que a vida inteira, desde criança, ele me chama de amante cara. Por ele sempre me dar tudo. Por ele sempre comprar de tudo. Por ele sempre bancar a nossa casa. E hoje a gente depende dele financeiramente tudo. Conta, água, energia, aluguel. Compra de supermercado, roupa, sapato. A gente depende dele pra tudo. E ele dá dinheiro pra gente. Sabe? E a minha mãe por maltratar muito ele. Que eu fico pensando. O cara fala que foi abusado. O cara chorou quando eu contei pra minha mãe que eu tava sendo abusada. Sabe? O cara fez várias coisas comigo. Eles são pai de santo. Eles estão lá dentro de um terreiro ajudando pessoas a evoluir espiritualmente. Mas eu aqui presa no meu passado. Cada vez mais doente. Cada vez mais traumatizada. Me culpando porque eu sinto que eu cedi. Eu sinto que eu fiz as vontades dele. Eu sinto que eu nunca falei não. Por muitas vezes eu me culpei. Por muitas vezes eu penso. Cara, com 4 anos, 5, 6, até os 8 anos. Eu ainda era uma criança. Mas com 12, com 12 eu já era uma adolescente. Eu já podia ter pedido socorro. Já podia ter gritado. Eu já podia ter pedido ajuda. Já podia ter contado pra alguém. E não. Sabe? Ele me perguntava se eu gostava. E eu falava que sim. Por que que eu não falava que não? E por que que os orixá nunca contaram pra minha mãe? E por que que eu passei por tudo isso? Então, sério. Eu não aguento mais ficar calada. Eu não aguento mais não contar isso pra ninguém. Eu não aguento mais segurar isso dentro de mim. Às vezes a minha vontade é de morrer pra não ter que falar. Pra não ter que passar pelo peso do julgamento de várias pessoas. Principalmente dos meus irmãos. Do meu pai. Da minha mãe. E se minha mãe não acreditar em mim. E se falarem pra ela que é mentira. E eu menti quando eu tinha 12 anos que eu fugi de casa. É óbvio que pra eles falarem que eu menti do meu padrasto. É muito claro. Porque ele nunca penetrou em mim. Foram abusos. Assédio. Foram masturbações. Ejaculações. Foi chupões. Foram lambidas. Foram beijos. Foram abraços. Foram muitas coisas. Mas nada que possa comprovar nesse exato momento. Além do meu trauma. Que ninguém consegue provar também. Então. Esse vídeo é quase um desabafe. Um pedido de socorro. Essa é a verdade. E. Eu não sei qual final que eu vou ter. Eu não sei o desfecho dessa história. Eu só sinto que a minha vontade mesmo. É de sumir no mundo. É de. Pedir. Pra Deus. Colocar um caminho diferente. Pra eu sumir. Da minha casa. Da minha vida. Das pessoas. E nunca mais aparecer. Ou se um dia eu voltar a aparecer. Seja forte o suficiente. Pra falar do que eu tô passando. Porque eu não aguento mais segurar isso dentro de mim. Não ter apoio da minha família. E ao mesmo tempo. Eu quero muito me curar. Porque eu não aguento mais me sentir doente. E me sentir culpada. Oi, My Cats. Uma das coisas dessa história. É que ela fala que a mãe dela nunca percebeu. Que o padrasto fazia com ela. Mesmo chamando ela de amante cara. Na frente da mãe. Que esse é o apelido carinhoso que ele deu pra ela. Dentro de casa. E a mãe não percebeu. Por que é amante cara? Né? E ele brinca que é porque paga tudo pra ela. Como se ela fosse a segunda mulher. Mas ele também trata ela como uma segunda mulher. Quando ele abusa dela. Toca no corpo dela. E faz essas coisas. Né? E a mãe nunca tem intervido. Ela fala que. A mãe tem dependência emocional e financeira pelo rapaz. Então ela falar agora. Pode ser que não mude muita coisa. Porque a mãe precisa do dinheiro. Eles estão terminando de construir uma casa. Então ela quer esperar. Essa casa ser construída. Pra mãe pelo menos ter onde morar. Pra sim denunciar o rapaz. Ela tá custando aguentar. Porque hoje que ela é adulta. Que ela é mulher. Que ela sentiu a gravidade do problema. Tá cada vez mais difícil segurar o que aconteceu no passado. A infância. E os traumas que ela tem. Porque pra ela curar. Ela precisa falar. Entendeu? E ela não consegue falar nesse exato momento. O outro ponto importante. É que quando ela vai no orixá. Perguntar. Por que que nunca falaram nada pra mãe dela. Dos traumas. E do que ela passando. A dor com o padrasto dela. Eles disseram pra ela. Que a mãe dela já foi uma vez. Desconfiada. Perguntar. Mas eles não conseguiram ver nada. Né? Mas ela disse que sentia desconfiança. Porque às vezes ele dava umas passadas de mão na perna dela. Né? Às vezes ele tratava ela de uma forma muito carinhosa. De uma forma muito pegajosa. E ela ficava confusa. Se era excesso de amor. Ou se era um tipo de sedução. Se era um tipo de relacionamento mais físico que tinha. E ela preferia acreditar. Que era um relacionamento de amor. De mãe pra filho. Inclusive. Porque essa filha sempre tratou esse homem como um pai. E porque mesmo ele perguntando pra ela se ela gostava. Ela falava que sim. Então ela não se comportava de forma negativa. Ela não batia de frente com esse padrasto. Ela não maltratava esse padrasto. Ela passou a ter complicação com ele. A partir dos 12 anos. O que vira uma fase revolta. E a mãe não suspeitou da filha quando ela fugiu de casa. Porque quando um adolescente ele foge de casa. É muito pedido de socorro. É um sinal pros pais se alertarem. É uma chamada de atenção sim. Ela fez isso pra chamar atenção. Por quê? O que que tá faltando dentro da vida dessa criança de 12 anos. Pra ela poder sair de casa. Fugir e mentir. Então estão muitos pontos dentro dessa história. Que é confuso. Até pra eu que tava lendo. Até pra eu que tô aqui contando. Eu senti uma turbulência nessa história. E o que eu desejo do fundo do meu coração. É que essa menina se cure. E que se ela não se curou dentro do centro. Não tem problema. Existem outras religiões. Que pode trazer cura. Existe também a fé. Que não, não, que independe de religião. Que pode te trazer cura. Do mesmo jeito que tem pessoas que estão dentro da igreja. Que sofrem de hipocrisia, julgamento. E falta de apoio. E ela sai dessa igreja. Você também pode sair desse lugar. Desse centro. Entendeu? E procurar um outro centro. No qual você vai se sentir acolhida. No qual você vai se sentir amada. No qual você vai se sentir respeitada. No qual vão te apoiar. Porque às vezes o ambiente que você tá. Igual esse pai de santo que falou. Espera porque sua mãe não tá preparada pra receber essa notícia. Ele conhece tanto a sua mãe. Que ele tem intimidade pra te falar isso. Mas em um outro lugar. A primeira coisa que te falaria é. Corre. Corre. Pede ajuda. Pede socorro. Denuncia. Entendeu? Porque tão agindo muito pelo financeiro. Né? Tão agindo muito. E quanto mais ela engolir essa dor. Mais ela vai desenvolver qualquer tipo de doença. De trauma. De dificuldade na vida. Então acho que essa menina passou por muitas coisas. Desde a infância. A história dela já começa com o peso do pai. Brincando com ela de médico. Sem ela saber se é verdade ou mentira. Com os irmãos. Culpando ela de mentirosa. Depois vem o padrasto. Abusando dela de uma forma sutil. Falando. Pedindo ajuda. Que tadinho. Ele tava doente. E ela tem que ajudar. Porque ele é o papai. Super. Super homem dela. Então essa menina é regada de traumas. Ela é regada de dores. Você precisa ir urgentemente de curar. É nítido que agora que você cresceu. Que você vê a gravidade do problema. Você precisa expressar a sua dor. Saiba que eu estou aqui. Que eu seja a porta-voz do seu problema. Que eu seja a porta-voz da sua dor. E que eu te... Que de alguma forma. Possa te trazer cura. Ao você conseguir desabafar o seu trauma. E aqui juntos. Nós vamos falar disso. Né? Comentar sobre isso. Então por favor. Pra você que tá assistindo esse vídeo. Deixe nos comentários. Uma mensagem de amor. De cura. De felicidade. Pra essa vítima. E pra todas as vítimas. Que estão passando por isso. Nesse exato momento. A gente precisa de falar sempre sobre isso. A importância da educação sexual. Na vida de uma criança. Né? Que ela... A mãe. Visto que o pai brincava de médico. Com ela desde a infância. Poderia ter ensinado pra ela. De educação sexual. Desde a infância. E não. Ela se calou. E a filha voltou a ser vítima. E agora do atual marido. Ou seja. Dos dois cenários. A menina continuou sendo a vítima principal. E a mãe. Na primeira situação. Fez alguma coisa. Mas na segunda situação. Ela já deixou passar. E a gente não sabe. Se ela sabe. Se ela não sabe. Se ela desconfia. Se ela acredita. Se dentro do centro. Falaram alguma coisa pra ela. Né? Então é uma história muito. Muito. Muito confusa mesmo. Então eu te desejo muito. Que você saia dessa situação. Que você encontre a luz. O caminho. A verdade. A vida. E obrigada por ter mandado sua história. Se você passou por isso. Me manda sua história também. Pelo direct do Instagram. Ou pelo Messenger do Facebook. Curta. Comenta. Compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.